E em Penedo, os dias que antecedem o desfile cívico do 7 de setembro estão agitados. Alunos das escolas municipais de Penedo estão realizando os últimos ensaios para a tão sonhada apresentação no dia em que se comemora a independência do Brasil. Atualmente, a banda municipal Maestro Jorge Souza Nascimento é composta por 187 integrantes, incluindo Balizas, Comissão de Frente e Banda. O secretário de Educação de Penedo falou sobre essa expectativa. A banda municipal Jorge Souza Nascimento é composta por quase 200 integrantes, todos alunos da rede municipal. E este ano temos certeza que iremos abrilhantar as ruas penedenses, trazendo a cultura de volta para o nosso Brasil. Já o maestro Cláudio Júnior enfatizou os trabalhos e investimentos que a gestão vem realizando em prol dos estudantes. É importante falar que aqui na cidade de Penedo a gente tem esse projeto de música, não só como fanfarra, mas também como banda de música, onde a prefeitura fez um investimento em instrumentos de sopro, saxofones, trombetes, trombones, tuba, tudo isso para a gente poder formar, além da fanfarra, uma banda de música com alunos do município. A aluna Taylane Sibeli mal pode esperar para desfilar na avenida. Estou aqui para falar o quanto é gratificante para mim participar dessa banda. Eu e todas as minhas amigas estamos aqui para abrilhantar mais o dia 7 de setembro. E para mim está sendo um sonho realizado participar dessa banda. E é isso, aguardem o dia 7. O desfile cívico do 7 de setembro em Penedo está marcado para iniciar às duas horas da tarde, saindo da Praça do Clementino do Monte, em direção à Praça 12 de Abril, na Orla Ribeirinha. E contará com arquibancadas para o público. Além disso, todo o desfile será transmitido ao vivo no YouTube da Prefeitura de Penedo. Essa é a nossa banda Jorge Souza Nascimento. Ela é? Glória!